Militares que competiram nas Olimpíadas de Tóquio foram homenageados com a medalha do mérito desportivo militar. O presidente Jair Bolsonaro entregou a premiação aos atletas no Rio de Janeiro. Na Olimpíada de Tóquio, eles conquistaram um lugar no pódio e agora foi a vez de serem homenageados aqui no Brasil. Cinco dos oito medalhistas olímpicos que são militares receberam mais uma condecoração, a medalha mérito desportivo militar, que é destinada a quem se destaca em competições esportivas, nacionais e internacionais. Ana Marcela, ouro na maratona aquática, Hebert Conceição, ouro no boxe, Beatriz Ferreira, prata no boxe, Daniel Carguinim, bronze no judô e Abner Teixeira, bronze no boxe, foram homenageados no CEFAM, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, no Rio de Janeiro. Em um momento de tanta tristeza e tantas coisas acontecendo com a pandemia e a Covid, eu acredito que os nossos resultados trouxeram um pouco de alegria para o povo. A participação dos atletas militares em Tóquio foi fundamental para que o Brasil conquistasse sua melhor participação na história dos Jogos Olímpicos, com 21 medalhas. Dos 303 atletas da delegação brasileira, 93 eram militares. Nossos atletas contribuíram com este feito, com a presença em oito pódios olímpicos, sendo responsáveis por 38% das medalhas conquistadas pelo país. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento que homenageou os atletas no Rio e diz que os medalhistas são um orgulho para o Brasil. São anos e anos de treinamento, onde tudo é demonstrado, tudo é materializado em poucos segundos ou em poucos minutos. A responsabilidade é grande, o sacrifício é enorme, mas nós temos no mundo 7 bilhões e meio de habitantes, mesmo quem não ganhou a medalha, os meus cumprimentos, o meu reconhecimento pelo trabalho de cada um de vocês.